Sabe, já faz tempo que eu queria te falar Das coisas que trago no peito Saudade, já não sei se é a palavra certa Para usar ainda Lembro do teu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não, não Te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples Mas que fiz de coração Uh, 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 uh Amém.